É uma honra ser convidada ao casamento do Cordeiro para o adorar. Celebramos a união do Filho com a Sua noiva, dois se tornando um. A profecia se cumpriu em um momento, então cantamos. Como o som de muitas águas e o ruge de um forte trovão. Aleluia, damos glória, o casamento está se aproximando. Nos preparamos, nos preparamos. Maravilhados a contemplar o homem com fogo em seus olhos. Proprio verbo de Deus, Tu és digno. Todo reino e nação se prostra a Ti, Te coroamos, Deus. Toda tribo, língua e povo declara em uma só voz. Como o som de muitas águas e o ruge de um forte trovão. Aleluia, damos glória, o casamento está se aproximando. 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 Aleluia, damos glória, damos glória, o casamento está se aproximando. permane purposes, salva o casamento está se aproximando. Nos preparamos, nos preparamos, nos preparamos pra ti Nos preparamos, nos preparamos, nos preparamos Como o som, como o som de muitas águas E o rugir de um forte trovão Aleluia, damos glória O casamento está se aproximando Aleluia, damos glória O casamento está se aproximando Aleluia, damos glória O casamento está se aproximando O casamento está se aproximando O casamento está se aproximando